Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Vem comigo, vem comigo, quero explicar algo pra você sobre a saboaria artesanal. É isso mesmo, sobre a saboaria artesanal. Você quer criar uma fonte de renda paralela aí com o trabalho que você já faz, você não quer sair do seu trabalho, mas você precisa aumentar a sua entrada. Então nós temos algo fantástico pra te apresentar, que é um curso que nós criamos chamado Curso 3 em 1, que possibilita você criar uma fonte de renda em um tempo bem curto, você criar uma fonte de renda e melhorar aí as suas entradas. Mas deixa eu me apresentar primeiro. Sou o professor Jaime Pontes, criador e idealizador da Casa do Sabão. Já trabalhamos com esse segmento já há mais de 10 anos, ganhamos dinheiro de verdade com a saboaria artesanal e já ajudamos milhares de alunos a criar fonte de renda. O nosso curso que já está em 25 estados brasileiros e 10 países, transformando vidas através dessa atividade que é tão prazerosa, que é tão prazerosa mesmo. E nós preparamos o nosso curso 3 em 1, que no primeiro módulo é tudo sobre a saboaria artesanal, desde a base até o produto finalizado. No segundo módulo é tudo sobre a formulação de cosméticos, desde a base até o produto finalizado. No terceiro módulo são os saneantes, produto de limpeza. Também desde a base até o produto finalizado. Uma diferença do nosso curso, que se tornou um dos cursos mais completos desse segmento no Brasil, é que você não precisa comprar as bases, você fabrica as suas bases e desenvolve os seus produtos. Por exemplo, você vai fazer aí o seu shampoo. Você não vai ter que comprar a base para shampoo, não. Você vai comprar a matéria-prima, você vai fabricar a base para shampoo e através dela você cria vários shampoos. Por exemplo, aqui eu tenho desinfetante de talco. Você não vai comprar uma base para desinfetante, não. Você vai comprar as químicas. Nós ensinamos você a fazer a combinação das químicas. Você cria uma base, um concentrado para desinfetante. E através desse concentrado, você desenvolve o desinfetante de talco, como esses, desinfetante de lavanda, desinfetante de bambu, desinfetante de vários, desinfetante floral. E eu quero mostrar para você como é possível em um tempo bem pequeno você obter uma boa fonte de renda para ajudar aí no seu orçamento familiar. É isso mesmo. Você pode vender os produtos concentrados, como eu falei, que você aprende a fazer as bases, os concentrados. Você pode vender também os produtos prontos, como esse está aqui. E você pode também comercializar os produtos fracionados. É isso mesmo, produtos fracionados. Tudo isso a gente ensina você dentro do nosso curso com vídeo-aula passo a passo. Olha aqui, o desinfetante de talco, você sai para vender, fazendo a venda direta, de porta em porta, que é a venda mais certeira que tem, a venda direta, de porta em porta. Você consegue bater em 150 casas, 200 casas. Vamos dizer que você consiga vender aí 50 galão desse. 50 galão desinfetante. Esse desinfetante, nós vendemos ele hoje a 20 reais. 50 galão você conseguiu vender durante o dia todo. Trabalhou 3 horas de manhã, mais 3 horas da tarde. E você conseguiu vender aí 50 galão. Olha só, 50, 50 vezes, 50 vezes 20, que é 20 reais que a gente vende ele. Você consegue vender mil reais no dia. Aí vamos dizer que você consiga aí trabalhar 25 dias no mês. Não vamos colocar 30, 31 não. 25 dias no mês, tirando aí os domingos, sábado. 25 dias no mês, certo? Então a gente vai colocar aqui, vezes 25. Dá 25 mil reais. 25 mil reais. Ah, mas esse aí não é tudo, não é tudo seu. Porque tem a vasilhame, tem a matéria-prima que você comprou para fazer o produto. Vamos tirar então aí no mínimo 50% de custo. É um pouco menos que isso, mas vamos colocar 50% de custo. Porque com a lista de fornecedor que nós entregamos para você dentro do nosso curso, é o fornecedor que nós compramos. Tanto fábrica de vasilhame, fornecedor de matéria-prima, nós entregamos a nossa lista de fornecedor para você também comprar e baixar aí o seu preço de custo. Então nós tiramos aqui um desconto de 50%. Sobra livre para você 12.500 reais por mês. Estaria bom para você um salário assim? Você viu que não é difícil? Eu fiz a conta com um único produto. Um único produto. Mas eu não quero que você acredite simplesmente nas minhas palavras. Veja seguir resultado de alunos. que já estão ganhando dinheiro através desse segmento, através do nosso curso. E o nosso curso 3 em 1, 50% de desconto. Só que você tem que andar de pressa que só vai durar 7 dias essa promoção pela metade do preço. 50% de desconto, ele cai pela metade do preço. Você pode dividir até 10 vezes no cartão sem juros. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, o link está aqui embaixo. Para você adquirir o nosso curso, tem também o nosso WhatsApp para você tirar dúvida. Se você está assistindo esse vídeo no Instagram, em Salão em Cima Nabil. Mas vai depressa, quero muito ver você dentro do nosso treinamento. Veja seguir resultados de alunos. aí, galera. Vamos que vamos para o sabão com nova embalagem. Aí, está vendo? Como as coisas mudam, as coisas melhoram. Está vendo? Olha a diferença. Está vendo, gente? Deus abençoe. A gente vai ampliando, né? Fiz um curso aí chamado Casa do Sabão. Estou fazendo. Produzi isso aqui, mas fui adquirindo conhecimento e hoje já cheguei, né? Essa embalagem aqui, ó. Essa embalagem. Água sanitária também, né? Já tem. Já produzo bastante, já vendo bastante. Tá bom, gente? Deus abençoe vocês de... Não me guarde. Isso aqui é o Gilson de Uruçuca. O mundo falou que não ia dar certo, mas Deus é bom. E os projetos da gente, Deus abençoe. Nunca desista dos seus sonhos. E tudo vai dar certo. Chamado Casa do Sabão. Também, logo a partir do curso, eu já comecei a vender alguns produtos. Isso tem só dois meses. Mas melhorou muito, muito mesmo a qualidade dos meus produtos com as receitas do professor e também o apoio, né? Muito bom o apoio que ele tem aos alunos. Todas as dúvidas que a gente tem estão sempre apostas para tirar as dúvidas da gente. Eu vou mostrar para vocês aqui porque a gente está só iniciando. Não temos ainda recursos para crescer a fábrica e contratar novas pessoas. Então, ainda é tudo muito caseiro, muito artesanal mesmo. Esses são os meus produtos, né? Lembrando que eu tenho só dois meses que estou trabalhando. Então, aqui eu guardo os meus produtos e aqui eu produzo esses produtos, né? E aí eu mesma faço, eu mesma divulgo, eu mesma vendo. Nessas últimas quatro semanas, eu já consegui adquirir aproximadamente mais de 500 reais por semana. Então, em mais de um mês aproximadamente, eu já tiro aí um salário, um salário e meio. Não só de lucro, né? Claro que não é só de lucro, mas o lucro compensa muito o trabalho. Dá bastante trabalho, mas o lucro compensa. Vale muito a pena o curso, os conhecimentos caserosos que a gente tem de aprender novos produtos, né? De reinventar as receitas, como diz o professor, de brincar com as receitas. Agora eu vou ali mostrar a produção e os estoques que eu já tenho nesse período. Vamos lá. Esse é o meu estoque de lava-roupas, tipo 1. Eu tenho ele na cor azul e hoje eu modifiquei e ele ficou assim, com o tom entre verde e azul. O professor também deu uma reinventada lá na receita, né? Lá no site. E eu tenho aqui esses estoques já de produção de homo líquido. E aqui eu tenho alguns produtos. Eu tenho a pasta, eu tenho vários desinfestantes e eu tenho também a água sanitária e esses estoques. Todas saem muito bem, só elogio dos meus clientes. Muito bom mesmo, produção de qualidade. Aqui estão os demais produtos, né? Aqui eu atendo os clientes, né? Quando eles chegam e eu ainda não tenho as prateleiras, também eu comercializo mais no delivery, né? Eu faço entrega e atendo na rua, domicílio. Então, alguns clientes que vêm buscar na minha casa. Aqui está a produção de homo líquido, o alvejante sem cloro da água sanitária. Eu tenho oito fragrâncias de desinfetante e eu tenho quatro fragrâncias de amaciante. Agora aqui a gente vai para a parte mais cosmética, né? Estão aqui as amostras dos meus desinfetantes. Aqui está a produção do sabonete líquido. Aqui está o sabonete em pedra. Aqui está a fabricação, a organização do álcool em gel. Eu coloco os tratos, desde algumas essências de hidratação do álcool para não ressecar as mãos. Esse aqui é um sabão líquido para limpeza mais geral. São muito desinfetantes, o negócio de dar pasta de arear ali. E aí, para concluir o meu vídeo, eu quero dizer a vocês que vale muito a pena o curso. Tem mudado muito a minha vida. Com certeza tem sido o propósito de Deus na minha vida. o curso do professor Jair, porque está mudando muito o meu dia a dia, mudando muito a minha rotina. O trabalho é cansativo, mas é muito prazeroso e a gente aprende muito. A cada dia a gente melhora aquilo que você já sabe, conhece novos produtos e recebe dia após dia elogios e mais elogios dos seus clientes. Vale muito a pena. Vamos lá, daqui dois meses eu vou colocar um novo vídeo mostrando para vocês novas traduções no avanço da minha fabricação. Era isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.